Oi galerinha tudo bem com vocês então hoje eu tô aqui com a Maria Fernanda e a Vitória Galera hoje eu vim adaptar o meu colo com ela, Jennifer eu vou passar, eu vou passar Vai lęτα para deskip, olha aqui Vai lęta pra'ába � Vem, vamos, Vitória, fazer aquilo que a gente fazia. Vem, gente. Vem, Maria Mendonça. Vem, Maria. Gente, olha o que eu faço. O que eu faço com a minha vida. Isso é só a verdade. Eu subo nesse banco. Subo nessa mesa. Eu entro na sala maternal, na verdade, gente. Oi. O que? A professora chamou você. Nós vamos, né, gente? Vem cá. Cadê? Víctor. Cadê? Já foi? Não. Vem cá, quem não sai, gente. Eu já fui. Ai, gente. Olá, gente. Vocês também estão bem? Tchau. Vamos fazer uma brincadeira aqui na pente da bala. Meu dedo morto. Eu vou dar uma unidade para a gente ficar. Desses últimos. Olha, eu vou. A gente vai fazer uma brincadeira. Fico. A gente pode fazer duas estátuas. Eu boto a música quando eu parar. Tem que ficar chato. Fico. 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 É um snatu! É uma liga! Vamos dar um sábado! Não tem que pra ver! Ais! O que é que está acontecendo? Essa é a melhor brincadeira de todas Gente, eu vou tirar esse coisa aqui Vou só botar na minha boca Ai, galera, desculpa Por favor, gente Galera do Youtube, o que vocês acharam da minha professora? Bote aqui nos comentários Eu vou botar aqui pra vocês verem, tá? Gente, essa daí que é a nossa professora, né? Gente, essa daí que é a nossa professora Ela é muito, muito, muito legal E Maria Mendonça, primeiro, o canal é meu, não é tempo Sim, uma coisa, eu não sou Maria Mendonça Gente, é muito legal Eu te amo Ai, galera Eu quero gravar vocês Vamos lá Não, não, não Vamos lá A última brincadeira Eu vou falar vivo E vitórias Fernanda e vitórias Tinha uma coisa Não, de novo, de novo Uma coisa Rapaz Ó, peraí Quem quer, ah, vou fazer alguma coisa de bailarina É? Um, dois, três, dois Todo mundo, só? Sim Vamos lá Mordo Vivo Vivo Mordo 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 Vivo 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 Mordo Vivo Vai lá, ele tá viva Mordo Mordo GD Fernanda Vai pra ela, né A gente vai pra ela Vai pra ela Gente, essa menina aqui Super fofinha Ai, lá Gente, ela é uma rosa Gente, ela é uma louca Do que mamãe Gente, eu vou passar um pouquinho Porque o vídeo Vai ficar muito, muito Longo mesmo Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique, gostei Se inscrevam no canal Um beijo Até o próximo vídeo Tchau